A modalidade é olímpica e pouco conhecida na região. O wrestling se divide em categorias. Masculino e feminino e o greco-romano. O greco-romano já veio lá da antiga Roma, então ele era muito praticado. E daí as outras modalidades, consequentemente, surgiram. Então o colégio aqui, a gente trabalha com o jiu-jitsu. E o wrestling a gente fez para os jogos abertos e os jogos escolares, desculpa, do estado. E depois com a classificação do Lourenço para os jogos escolares brasileiros. Lourenço competiu em duas modalidades, na livre e na greco-romano. O atleta se preparou e foi confiante em busca da medalha. O professor me deu a proposta para ir. Eu aceitei, porque eu sei da minha capacidade. Eu sabia que pelo menos uma medalha eu iria trazer para o Pato Branco. Eu já tinha ouvido falar na modalidade. Vários lutadores, eu acompanho principalmente o UFC ali. Tem, por exemplo, o Kabim Nurmagomedov, que também é um atleta de wrestling. E eu achei muito interessante, até porque não só eu posso me dar bem nesse esporte exclusivamente, como ele também tem vários atributos que podem me ajudar no jiu-jitsu, que talvez às vezes não são tão explorados nessa arte. E o wrestling tem bastante ajuda. No Paraná, Lourenço ficou em primeiro lugar e no brasileiro em segundo lugar. A conquista do brasileiro foi no dia 5 de novembro em Brasília, durante os Jogos Escolares Brasileiros, que são realizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar. A medalha é dedicada à torcida. Foi uma satisfação, né, que eu fiquei feliz, não só por mim, mas eu fiquei feliz pela reação da minha mãe, ela ficou muito feliz. Sabia que o professor Felipe também tinha ficado muito feliz. E eu sabia que a minha escola também ia ficar muito grata por mim. Então, foi uma felicidade imensa, né, ter essa de agradar a todos. Para o colégio, é um orgulho ter um estudante atleta em destaque. Para nós é um orgulho ter um aluno medalhista a nível nacional, né, dentro daquilo que a gente tem como projeto pedagógico do colégio. O esporte, ele é essencial para o desenvolvimento do aluno. E a gente entende que, tanto o aluno em sala de aula, quanto com relação aos esportes, que caminhando junto há um crescimento e há um aprendizado e isso contribui para a formação dele. Então, a gente fica feliz com essa conquista, fica feliz que ele tem boas notas, né, e que ele tenha um desenvolvimento cada dia melhor em ambas as áreas, tanto na área escolar, quanto na área esportiva. Os treinos acontecem em um espaço junto ao ginásio de esportes do colégio. O professor, orgulhoso com a conquista, segue os trabalhos para divulgar ainda mais a modalidade. Porque o wrestling, como é algo novo aqui na cidade, o nosso objetivo é fazer com que amplie, sendo um esporte olímpico, dê oportunidade para outros alunos e outros atletas também competirem nessa modalidade. Então, a minha ideia é sempre fazer com que os alunos consigam chegar nesse sonho de ter uma medalha, chegar num patamar bem alto no esporte. que o alunos consigam chegar no esporte.